Esta é uma semana estranha na vida de Gonçalo Amaral. Aos 48 anos, o investigador da PJ não tem nada para fazer. Está reformado, mas não conformado. Ao fim de cinco meses no caso Medi, foi afastado pelo ex-diretor da PJ a 2 de outubro do ano passado. Naquele dia estávamos a última diligência com uma testemunha muito importante de vir a Portugal. E essa testemunha chegou a vir a Portugal? Eu tenho conhecimento? Não, acho, nunca veio. Mas era mesmo muito importante? Muito importante. Em entrevista ao Expresso, Gonçalo Amaral afirma que o possível arquivamento do caso não é sinónimo de inocência. Mantém assim a linha de investigação que desenvolveu. Acredita que a Madeleine mantém-se de desamorda? Acredito, tenho essa convicção. E acredita que os pais têm algum envolvimento na ocultação do cadáver? Isso não posso dizer, estamos em segredos de estiço. Portanto, só quando é que terminaram o segredos de estiço que eu posso falar sobre isso. Terá sido essa convicção que levou ao seu afastamento? Porquê que foi afastado? Eu tenho pensado muito nisso. Não sei se eventualmente poderá ter a ver com o rumo que estava a tomar a investigação. Não sei, é muito difícil. Sei que era um processo que estava já em uma investigação que estava a causar muita moça à justiça portuguesa, à polícia, à imagem, a tudo isso. E não sei o que foi dito, baseado na minha saída com umas declarações, eventuais declarações de um determinado jornal. As declarações apontavam para uma sintonia entre a polícia inglesa e o casal McCain. A investigação estava mergulhada em ruído e múltiplas pistas. Gonçalo Amaral defendia que, após a pista do rapto, deveria ser aprofundada a pista da morte de Mehdi. O staff, de alguma forma, foram inteligentes em vender aquele casal, aquela imagem e vender aquela ideia do rapto. E o rapto, e só rapto, só pode ser rapto. E a polícia inglesa foi influenciada por isso? Não, porque a polícia inglesa esteve aqui connosco desde o início a trabalhar em todas as hipóteses. Aliás, foi a polícia inglesa que teve a iniciativa de determinados meios que foram utilizados virem para Portugal. A versão de Gonçalo Amaral sobre a investigação do caso Mehdi já está escrita num livro de 200 páginas a publicar logo que seja levantado o segredo de justiça. Amaral já passou pelo combate ao tráfico de droga e pelo caso Joana, onde é acusado de ter escondido as agressões à mãe da criança.